Aqui começa o capítulo de número 1 da campanha Todos Juntos pela Antonella. A Rádio Onda Oeste FM se sensibilizou com a família, amigos e pessoas próximas que estão nesta campanha para ajudar a pequena e linda Antonella. Na verdade é uma amor inexplicável. A Antonella, apesar das dificuldades que ela tem, ela é uma alegria. Ela faz uma alegria muito grande para tomar a casa da gente. E diferente da hora, pode ser a noite, ela acorda, ela acorda. Aqui é o sorriso mais bom para a gente. Filha do casal Carlinhos, conhecido em nossa região como Carlinhos, do Manus Pop e Thaís de Castro, professora. Antonella tem 5 aninhos e caminha por um longo e difícil problema de saúde. Eram duas meninas. Então, desconfiava de uma transferência feto-fetal, mas só foi diagnosticado depois do cenário. Então o primeiro diagnóstico foi desse, de transferência feto-fetal. E aí a mãe de que a irmãzinha dela faleceu e ela ficou dois meses na UTI. Nesse tempo que ela ficou lá, ela teve durocefalia, que é um tipo de paralisia. Mas saindo lá da UTI, quando ela saiu, os médicos falaram que ela ia ter um desenvolvimento normal. Mas que com o passar do tempo, isso não foi acontecendo. Assim, como em comparação às outras crianças, ela tinha um atraso. E aí a gente foi correr atrás e hoje ela é o de uma espera de paralisia cerebral. Carlinhos procurou a Rádio Ando Oeste para uma iniciativa em prol ao tratamento de sua filha, nos convidando a fazer parte do projeto e o gerente da emissora Edgar Rodrigues se prontificou imediatamente em fazer a ação juntamente com a família. O tratamento de Antonella é um tratamento único no mundo e é desenvolvido por profissionais da saúde na Tailândia, no centro da Península da Indochina, no Sudeste Asiático. E no caso da Antonella, aonde foi afetada nela, que teve, no caso da presidência cerebral, ela pode ser restaurada. Então, nesse caso, o mais indicado para ela é o tratamento de células tronco. Veja alguns casos de grande resultado e repercussão nacional e mundial para você entender um pouco sobre o tratamento. Tem vidas sendo salvas por causa de avanços tecnológicos. O tratamento com células tronco é um dos avanços mais significativos da medicina nos últimos anos. A terapia tem devolvido a esperança de muitos pacientes, pessoas com doenças crônicas e degenerativas, que estão passando pelo procedimento e recuperando parte da saúde perdida. O Lucas foi diagnosticado por volta de 3 a 4 anos com uma distrofia muscular de Duchenne. Desde então, nós começamos muitos exames, fizemos muitos exames, muitos diagnósticos de vários médicos, sempre a fim de buscar uma melhor qualidade de vida, buscar algo diferente para que ele se sinta melhor a cada dia. Então, nós descobrimos, através de um outro menino, lá do Paraná, lá do Brasil, que fez o tratamento aqui na Tailândia e apresentou melhoras significativas. E aí, nós entramos em contato com a família desse menino, que é o Natan, e conversamos com a mãe, e desde então nós decidimos vir para cá fazer esse tratamento e trazer essa melhor qualidade de vida também para o Lucas. O que eu fazia? Eu pesquisava. Pesquisava porque eu não aceitava a situação que minha filha se encontrava. Eu não aceitava a situação dela. Aí foi quando eu fui pesquisando, pesquisando, e um dia eu estava em minha casa e vi uma reportagem de um garotinho do Paraná, que ele tinha recebido células-tronco. E eu ouvi aquilo, eu falei assim, para lá minha filha vai. Diante de todas as dificuldades, ajuda, tratamentos, Antonella é uma garotinha saudável, que gosta de viver. É muito forte, guerreira, que merece ter a oportunidade de poder ter uma melhor qualidade de vida. Então, aí nós queremos, assim, correr atrás do que for para ela ter independência. Independente, como ele falou, de onde ela chega, mas que ela quer mais independência. A família fez o convite para a festa em prol ao seu tratamento, que todos estão juntos nesta causa. E a gente quer convidar todo mundo, principalmente para a baladinha da Antonella, não só comprar o ingresso. A gente quer que você vá a fé, que você aproveitar o espaço lá e fazer parte da alegria da gente lá. Só de chegar lá, estar alocado, nossa, para a gente vai ser uma alegria muito grande. Eu queria agradecer a Andoeste, agradecer a todos. E falar, assim, como ele falou uma mensagem, quando a gente começou a abraçar, a falar e foi surgindo, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, teve um pensamento que me chamou muito a atenção. Que fala assim, sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, mas sonho que se sonha junto é a realidade. Então, que vocês possam, junto conosco, abraçar essa causa. Quantos anos a Antonella tem, ah? Cinco. Ah, que linda! Tem cinco aninhos, vamos ver. Tchau.